Bom dia! Deixe ir, deixe andar. Reflita por um minuto. Quantas coisas você precisa ter coragem para deixar morrer? Padrões que não lhe servem mais, comportamentos, sentimentos, histórias. Por apego, muitas vezes, continuamos repetindo situações e atitudes que nos causam dor, mesmo sabendo que elas não fazem mais parte da nossa história. Nesses momentos, é preciso ter a determinação de romper. Você já tem o poder de reaprender pelo amor e não mais pela dor. Permita-se viver nessa nova vibração. O renascer com o amor vai lhe conectar com a sua capacidade. Para poder renascer, é necessário ter coragem para deixar ir embora o que não lhe serve mais.